E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Bom dia gente, hoje é aniversário do Daniel E eu estava aqui enchendo o balão Aí agora eu vou colocar o presente que a gente comprou Que é o tão sonhado Lego Ninjago, gente Ó, tá aqui nessa caixinha E daí eu vou colocar aqui pra ele, tá? Quando ele acordar ele vai vir aqui E vai achar o presentinho dele Acho que vou encher mais alguns balões Acordei bem cedo porque eu tenho que resolver o negócio do bolo dele Eu vou ter que ligar lá pra saber Que a mulher vai fazer o bolo Então eu já acordei bem cedo O Hélito acabou de sair Cabelada porque eu acabei de acordar, né? E aí eu vou arrumar as coisas hoje Pra fazer o aniversário dele Quer dizer O que eu tenho que fazer é só a brigadeira, né gente? O resto a gente vai fazer lá É pizza, né? Uma pizzaria, então O bolo, a mulher que vai fazer Nossa Meu cabelo tá todo amassado Parece que nem tem progressiva, né? Na verdade meu cabelo nunca fica lisinho igual dos outros Não, gente Porque eu tenho muito cabelo Nunca ficou, não Só abaixa um pouco o volume Mas liso, escorrido, não fica não Porque eu tenho muito cabelo Vou tomar meu Purã Meu remédio pra tiroides, ó Eu tô tomando 88 Eu tenho que até fazer um vídeo Pra explicar pra vocês Que eu mudei de remédio de novo Deixa eu tomar meu remédio aqui, gente Peraí Pronto Olha o tanto que essa cortina Barra o sol, gente Muito bom, né? Não fica escuro aqui dentro Fica bem bom O Hélito tomou café Já foi Já já vou tomar Acabei de tomar meu remédio Então nem posso tomar café Olha esse sol Vou abrir um pouquinho aqui Ai, eu tenho que colocar o lixo lá fora Então até depois, gente Depois eu volto Olha quem é cortou, meu amor Parabéns, meu amor Da minha vida Ai, meu Deus Olha o pistola O bolão Parabéns, meu amor Tô completando sete anos Oh, meu Deus Que Deus te proteja sempre Que papai do céu Cuide bem de você Tá bom? Que você seja um menino muito bom Educado Que respeite as pessoas As crianças E papai do céu te der muita força Você viu? Parabéns, mamãe Te amo Ai, o presente dele, gente Você vai abrir o presente? Vai? Se inscreva no canal Quero, gente Não, não é? Que tira só assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, gente, é o Lego que ele tanto queria, né, filho? Ó, esse é o Lego Ninjago que ele queria, hoje ele vai brincar o dia inteiro, né, filho? Ó, que legal. Quantas peças vem? 108 peças de Lego. Parabéns. Te amo. Estava aqui contando as moedas do cofre do Daniel, deu R$ 58,00. Aí eu vou lá trocar as moedinhas aqui, o material de construção. Vou lá trocar. Gente, tô fazendo almoço e minha sogra tá vindo pra cá também, ela tá aqui, ela tá aqui não, ela tá na casa da filha dela. Aí ela tá vindo pra cá, ela vai vir pra cá de tarde. E eu preciso, gente, lavar esse cabelo. Mas, deixa eu mostrar pra vocês aqui o shampoo, o shampoo... Eu preciso mostrar pra vocês o shampoo que eu vou usar. Que eu comprei, porque aquele, aquele falou, falaram que não pode usar, então eu comprei esse daqui da 3CM, já até usei, ó. Comprei esse daqui da 3CM, que ele é... Controla o físio, intensifica o brilho, forma micelar, não sei, shampoo para cabelos lisos. Esse aqui é o novo lançamento deles, que eles lançaram. Aí eu comprei esse aqui, eu paguei R$ 10,90, gente, no shampoo. E aí eu vou usar esse creme aqui, ó. Esse creme aqui é a Liso Dermatologicamente, não é testado em animais. Muito bom. Não é testado em animais, ó. Que maravilha. Adoro. Então esse daqui, gente, ó, ele tem depantenol, composto de aminoácidos. E achei esse creme aqui bem legal e é muito cheiroso, gente. Eu tô usando ele. Eu ainda tô, assim, meio assim, com medo de ficar usando as coisas, mas esse creme aqui não tem, não tem química nenhuma. Então ele é normal, tá valendo aqui. Normal, gente, pode usar assim, tá? Então, a única coisa que é quando a gente faz progressiva, sei lá, a gente não pode usar o... Aquele transparente que ele tira, né? Pelo meu cabelo ser muito cabelo, gente, muito cabelo, ele fica muito armado ainda, ó. Eu tenho muito cabelo. Aí, o que que acontece? A parte de trás acaba vindo pra frente, que dá a impressão que o cabelo tá cortado na frente errado. Mas atrás tá comprido, então eu tenho que dar uma arrumada depois. Porque eu tinha pedido pra cortar um corte chanel reto. E ela cortou assim, meio que um U atrás, sabe? Meio que um U atrás e aí na frente ficou mais curto. Então, o que que eu vou fazer? Depois eu vou procurar uma cabeleireira boa e vou arrumar esse cabelo. Porque eu não consigo, gente, ficar com o cabelo torto. Pelo amor de Deus. Aí eu vou fazer assim depois, ó. Vocês podem ver que às vezes eu viro assim, ó, o cabelo. Aí você dá a impressão que aqui tá todo torto. Mas não, é a parte de trás. Ó, se eu seguro a parte de trás, quer ver, ó. Olha a parte de trás, gente. Se eu seguro a parte de trás, todinha, a parte da frente tá certa. Ó, essa aqui, ó. Olha lá, ó. A parte de trás, ó. Tá vendo? E a parte da frente tá mais curta e a parte de trás tá comprida. Ela cortou tipo U. Que não era o que eu tinha pedido. Mas enfim, né. Fazer o quê? E o que eu vou fazer, vou lavar meu cabelo depois e vou usar esse kit aqui. E daí eu vou secar com um secador bem sequinho. E depois eu vou ver se eu consigo passar uma chapinha pra ficar bem lisinho. Tá bom? Então eu já tô mostrando pra vocês o que eu vou usar. Porque depois não eu esqueço. Aí eu tenho que tirar minha bicicleta pra fora. O Daniel tá aqui, ó, fazendo... Deixa eu olhar meu comida aqui. Gente, eu coloquei minha máquina pra encher, pra lavar a roupa. Olha, o que que ela fez? Ela tá super lento pra encher. E aí... Em vez de bater, ela jogou a água tudo fora. Nem chegou a encher, gente. Ai, meu Deus do céu. Por que que a máquina tá assim, será, hein? De vez em quando ela faz isso. Tipo, ela enche e em vez dela começar a bater, ela joga a água tudo fora. Tem hora que faz isso. Aí eu tenho que voltar tudo de novo. Ai, é uma coisa, né. Olha, coloquei pra encher de novo. Vamos ver se ela vai funcionar. Eu queria aproveitar o sol. E como aqui deu... O Daniel, cuidado aí, vai bater o pé no meu computador. Como aqui hoje deu uma esquentada, né. Ontem tava bem friozinho. Nem tinha sol. Aí hoje deu uma esquentada. Eu queria lavar a roupa. Mas a minha máquina não tá me ajudando. Gente, eu tava ajudando o Daniel a montar o Lego. Consegui montar, ó. Era assim, ó. Aí consegui montar pra ele. E ficou assim, ó. O Lego. Ah, aqui, Daniel, o negocinho que eu tava procurando é isso aqui. Que é lá em cima, ó. É aqui em cima, não é? É na espada? Veio faltando um negocinho só. Ou eu coloquei em algum lugar errado. Mas olha, gente. Olha o botoquinho que legal. Ui! Cai. Isso aqui gira, filho, ó. Isso aqui gira, ó. Ó. Eu sei porque você tem que ver. Ai, eu sei. Eu sei, 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 sei. Ah, você sabe? Consegui montar o Lego Ninjago. Né, filho? Tá feliz? Imagina se não, né. Agora tem que cuidar, né. Pra não perder. Depois a gente vai procurar... Vai procurar lá aquela... Aquele outro Lego que a gente comprou lá no site. Pra gente poder montar e deixar montadinho, tá? Eu acho que eu vou andar nessa moto. Olha que motona, gente, ó. Ó. Era assim. Esse daqui é aqui. Agora sim, gente. Ó, tá aqui. Ele tinha colocado os dois aqui. Agora sim, garota. Agora tá completo. Agora tem que cuidar, tá, meu amor? Uhum. Esses dois bonecinhos têm duas carinhas. Uma carinha feliz e uma carinha brava. Que é a doida. É? Deixa eu ver. Olha, tira a sua... Ah, tá. Tira a sua máscara. Ai, não consigo tirar... Aqui. Aqui, carinha. Tirar a sua máscara. E a carinha brava. Ó, carinha. Esta é a carinha. E a outra carinha feliz. Feliz. Ó, que legal. Pode mudar, né? Coloca aí a cabeça dele. A peruca dele. Que peruca, cabelo. Almoço pronto. Ó, do Daniel. O meu. Vou almoçar agora, porque depois eu tenho que fazer um monte de coisa. Então, até depois. É, tudo que eu gosto, gente. Ó, frango, banana, couve, refogada, arroz e feijão. Hum! Vou fazer o brigadeiro, porque já são uma e meia, ó. Acho que duas. Vai ser duas horas. E eu preciso tomar banho, lavar esse cabelo. Ai, eu tô muito branca. Mais do que já sou, pelo amor de Deus. Aí, eu preciso fazer, porque eu preciso tomar banho e lavar esse cabelo. E depois eu tenho que ir lá, cinco horas, eu tenho que ir lá buscar o bolo. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o brigadeiro. Vou deixar aqui, esfriando na geladeira, enquanto eu vou tomar banho. Aí, eu vou fazer, ó, duas latas de leite condensado. Colocar aqui. Já eu rapo, tá? Eu vou usar, gente, aquela cunguera maravilhosa. Como eu esqueci de comprar leite condensado na compra, eu tive que ir no mercado aqui, comprar. Aí, eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Já, já. Porque como a minha sogra vai vir pra cá, então, tem que adiantar, porque na hora que ela chegar, né? Pra dar atenção também, né, gente? Porque faz tempo em que ela não vem pra cá. Ainda bem que eu fiz a minha unha antes da noite. Né? Porque eu marquei pra sete e meia, pra não ficar muito tarde. Porque se eu marcasse pra oito, as pessoas chegam a nove, né? Então, eu marquei pra sete e meia e as pessoas chegam mais cedo. Porque senão é ruim, né? Muito tarde. Tá mais pizzaria, né? Tomara que a minha mãe leve os meus sobrinhos, porque eu chamei. Ó. Aí, eu coloquei aqui. Eu não gosto de colocar muita margarina, gente. Eu acho que fica muito... É... Como fala? Eu acho que fica muito... Muito gorduroso se colocar muita margarina. E eu sempre uso essa sem sal, tá? Vou pegar essa colher aqui mesmo. Vou colocar uma colher bem cheia e só mais um pouquinho. E vou baixar o fogo. Não vai queimar. É derreter. E aí, eu vou fazer com esse chocolate aqui, gente, ó. Esse aqui. E eu vou ter que pegar outra colher. Só derreter a margarina e eu coloco. Eu acho que eu vou comprar outra colher dessa aqui quando eu for na Avon, gente. Porque é muito boa. Aí, eu vou comprar uma pra deixar pra fazer comida e uma pra fazer tipo doce, sabe? Mas não tem nada a ver fazer. É só lavar bem lavadinho. Por ser de silicone, né? Muito boa. Eu gostei dela. A única coisa que eu não gostei foi essa aqui, gente. Eu não tenho buraco pra mim colocar ali. Que chato. Não reparei nisso, ó. Não tem o buraquinho, o furinho pra poder espendurar ela ali. Não tem. Deixa eu colocar aqui, gente, o chocolate. Não tem uma medida certa não, tá? Eu coloco aqui e vou olhando. Coloquei três colheres. Agora eu vou mexer. O bolo eu já encomendei. Vou buscar, né? Eu acho que eu falei pra vocês, né? Eu ia pedir de uma conhecida nossa, que a gente comprou da outra vez. Mas o quilo do bolo dela, gente, tá 70 reais. Eu achei um absurdo. Eu achei muito caro. Um bolo de dois quilos, gente, ia sair por 140 reais. Mas, porque assim, eu pedi um bolo de chocolate, né? O bolo de chocolate, ele é mais caro. Mas mesmo assim, eu achei... Isso que tava 75 quilos desse bolo, né? Mas ela fez a 70. Mas mesmo assim, eu achei um absurdo. Eu falei, meu Deus, 140 reais em um bolo? Aí eu liguei lá, na onde a gente é acostumado comprar, das outras vezes. E lá o quilo tá 50. Aí eu pedi um todo de chocolate. A gente tem que comprar onde o bolso da gente alcança, né, gente? Porque, meu Deus, as coisas subiu muito. Porque leite condensado subiu, o leite subiu. Tá, mas... Né, gente? Sempre tem que ver onde a gente pode comprar. Não, tipo, comprar na primeira pessoa. Porque senão a gente faz falência. Aí não dá. Ó, vou mexer aqui até ficar pronto. Depois eu mostro pra vocês. Gente, já coloquei lá o brigadeiro pra esfriar. Coloquei lá pra esfriar o brigadeiro. Pra depois enrolar. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou tomar banho. Vou... Porque... Se eu não faço isso agora, meu cabelo demora muito pra secar. E daí depois eu só finalizo no secador, entendeu? Daí fica mais fácil de eu fazer. Porque depois eu vou ter que fazer... Enrolar o brigadeiro ainda. Mas é de boa, né? E... Não deu pra mim lavar roupa, gente. Eu tive que... A máquina encheu. Fez... Era pra... Não encheu. Ela antes de encher, ela jogou água tudo fora, gente. Eu não sei o que aconteceu com a máquina. E aí... Tá saindo muito pouca água, gente. Muito pouca água no cano. Eu acho que foi isso. Aí... Jogou tudo a... O restinho... O pouquinho de água que encheu, jogou fora. Aí eu tentei de novo. Só que eu vi que tava saindo muito pouca água. Eu falei assim... Não vou bater. Aí ficou a roupa tudo dentro da máquina. Lá agora eu nem posso lavar. Eu vou depois esfregar uma calça do Daniel e lavar na mão. Porque... As dele tá tudo suja. De frio. E daí se vem outro frio... E aí? Como que fica, né? E eu deixei a panela do brigadeiro ali, ó. Esfriando pro Daniel. E... Não sei o que aconteceu com a minha máquina. Eu vou até subir lá em cima pra ver se tem bastante água naquela caixa. Mas a gente encheu essa caixa, gente. Foi? Sábado? Foi sábado. Na verdade a gente não chegou a encher. Porque a gente teve que sair. E daí a gente parou. Mas tava quase cheia. Mas vou fazer o seguinte. Eu vou subir lá em cima e vou ver como que tá. Eu odeio subir lá em cima, gente. É muito chato subir lá em cima. Mas fazer o que, né? Quando a gente tá sozinho de nem se vir lá, né? Não vou ficar esperando o Helio chegar, não. Poder subir lá, então... Vou subir ali, ó. Lá em cima da casa. Pra eu ver a situação da água. Porque... Não sei o que aconteceu com a minha máquina, não. Agora que eu tava olhando ali no store. Que eu tinha que colocar o sete aqui, ó. Coloquei o sete ao contrário. Oh, meu Deus. Vamos arrumar aqui. Essa mamãe aqui, sete anos. Agora ficou bom. Gente, tomei banho. Porém, coloquei a mesma blusa. Porque eu estava limpa. E eu já estava enrolando os brigadeiros. Só que tá quente ainda. Então eu coloquei lá. Enquanto isso eu vou fazer o quê? Eu vou secar o meu cabelo. E daí depois eu mostro pra vocês o brigadeiro enrolado. Vou lá secar esse cabelo. Enquanto o brigadeiro esfria pra eu poder enrolar de novo. Gente, ó a diferença de você secar com o secador. E deixar secar natural. Tá vendo, ó? Se eu seco com o secador, ele fica bem alinhadinho. Tá vendo, ó? Eu sequei. Só sequei. Ainda não tá 100% seco. Ainda aqui embaixo ainda tá um pouco úmido. Aí eu vou esperar terminar de secar natural agora. E depois eu vou só passar uma chapinha aqui pra meio que modelar. Tentar esconder essa ponta grande aqui pra baixo. Assim, ó. Pra ficar igual a frente. Ó. Vamos ver se vocês olham daqui e vocês percebem, ó. Que aqui... Aqui pra lá tá comprido. Tá vendo? Ó. Aqui na frente tá certinho. Agora atrás tá essa rabeira aqui. Ó. Mas vou consertar, tá? Só eu receber, eu vou procurar um salão e vou consertar isso aqui. Porque ninguém merece.